E aí, belezinha? E aí, belezinha? Hoje, olha lá, estou com ela de novo e essa mulher cada dia que passa vai ficando mais parecida no meu canal, você sabe, né? Eu tô ficando famosa demais por aqui, né? Daqui a pouco ela vai ficar mais conhecida do que eu. O que acontece? Você sabe que quem vem do Brasil para o Japão tem que se preocupar muitas vezes com a saúde também. Principalmente, porque sem saúde ninguém consegue trabalhar e viver, né? É, já que o interesse da pessoa vir pro Japão trabalhar, ele precisa cuidar da saúde. E qual que a sua empreiteira, o que que ela, como que ela pensa nisso? Como que é? Como funciona? Ah, não, a gente faz todo o procedimento normal, né? Damos suporte levando pra prefeitura pra cadastrar a pessoa na prefeitura onde ela vai morar, né? E ali, mesmo na hora de fazer todo o trâmite, a pessoa já entra no seguro-saúde. Que é o Cocuminho Ken. Cocuminho Ken? Cocumin Kenho Ken? Porque quem mora no Brasil muitas vezes não sabe, né? Que tem um seguro da prefeitura. Sim. Que é um seguro que você paga, é... basear na renda do ano passado. Mas o que acontece? São coisas simples que você pode chegar na prefeitura, fazer lá, faz o cadastro, coloca o meu nome lá. E que muitas vezes depende das empresas ou depende de pessoas, omite esse tipo de coisa. Não, isso não pode, né? Omite esse tipo de coisa. e quando a pessoa precisa, ela não vai ter nem o seguro, não vai estar segurada nada. Não vai ter assistência. Talvez vem com família. É por isso que muitas vezes tem empresa que mesmo sendo empresa que cuida de brasileiros no Japão, não está preparada para atender brasileiros que vêm do Japão, do Brasil. Ah, isso é bastante. Você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Infelizmente, né? Porque acontece. Não que a empreiteira é ruim, mas o que acontece? Hoje ela não tem esse pessoal pra levar ela no hospital, pra levar ela numa prefeitura, pra fazer o... Não tem suporte pra isso, né? Não tem suporte. Ela não tem pessoas disponíveis pra isso. Então, muitas vezes, ela omite esse tipo de coisa. Então, o brasileiro sai do Brasil, chega numa empresa dessa e fica sem um seguro de saúde. Desamparado, né? E o que acontece? E daí, a gente aqui, que mora aqui, muitas vezes tem que fazer vaquinha. Porque tem brasileiro, você sabe que acha que nunca vai acontecer nada com ele. Não é assim, né? Não é assim. Que nem essa semana, não sei se você viu no jornal, essa semana tá uma epidemia de influenza. Tá forte, hein? Tá um top. Agora, imagina você, brasileira, acabou de chegar aqui e fica doente na primeira semana e não tem esse seguro. É preocupante. É muito grave. Porque a influenza, ela pode matar uma vez que ela não for cuidada devidamente, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, vem a família toda, só o fato de, velho, coloca o nome dela aqui no seguro. Ou não explicar direito sobre o seguro. Sim, os direitos, né? A forma de utilizar, com certeza. A forma de utilizar, como fazer a inscrição, né? Quanto que você vai pagar? Isso aí é um tema que quem só é especializado em trazer brasileiros para o Japão que vai poder tomar conta certinho. Com certeza. tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Vaga ainda tem. Nossa, e como? Tem bastante vaga aqui para quem quiser trabalhar no Japão. Descendente, pessoal que está com a documentação pronta para vir aí. Se não tiver, a gente dá suporte. Mas tem que ter descendência ou ser casado com descendente. Tem que ser descendente, casado com descendente. Mas vem aqui. Se ele quiser, ele pode entrar em contato até pelo WhatsApp. Não pode, não? É meu número, né? Vou deixar seu número aqui, então. Belezinha? Belezinha? Se tiver o WhatsApp que quer vir trabalhar no Japão, vou deixar o número aqui para vocês aí. Mas tem que ser descendente, neguinho. Até que está no esquema. Dá para fazer preço bom para o pessoal que está vindo aí pelo neguinho? Opa! É? Quanto aqui está saindo mais ou menos uma passagem para vir para cá para trabalhar? Olha, nós temos o financiamento para quem não tem condições de pagar. E o nosso financiamento é de 200 mil ienes. Serão divididos em seis vezes a partir do primeiro pagamento da pessoa. Primeiro pagamento completo, né? Sim. Se a pessoa chegar a trabalhar uma semana, né? E dá pouquinho, hein? Dá pouquinho, né? Dá pouquinho. Isso contando com todo o suporte, documentação, tradução, tudo. Está tudo incluso. Olha! É. Não, mas você vai começar a descontar depois que a pessoa começar a trabalhar, né? Depois começar a trabalhar. Não no primeiro mesmo. Com mais detalhes, é só entrar em contato comigo. Pelo WhatsApp. Claro. Tchau! Tchau!